Meu nome é Leonel Rádio, sou policial civil no Rio Grande do Sul e fui eleito vereador aqui em Porto Alegre e eu tô com a Manu, número 65. Tem uma fake news sendo divulgada de que a Manuela teria alguma vinculação com pedofilia, que iria liberar a pedofilia, esse tipo de informação falsa e criminosa. Em primeiro lugar, eu como policial, se presenciasse esse tipo de situação, tinha a obrigação de prender a pessoa que fizesse esse tipo de comentário ou defendesse esse tipo de proposta. Então, como isso é uma mentira, as pessoas que estão divulgando essa informação serão responsabilizadas na lei por estarem falando absurdos. Até porque Manuela é mãe e Manuela foi uma das mulheres que mais fez políticas de combate a exploração sexual de crianças e adolescentes. É bom se informar. Além disso, ela tem como das pautas principais a ampliação das vagas de creches e nas escolas municipais. Coisa que o seu opositor, que está divulgando, o grupo desse opositor, do outro partido, que quer permanecer mais quatro anos no poder, já estão há 16 anos no poder e não fizeram absolutamente nada pela população de Porto Alegre, deixando a população de Porto Alegre na miséria. Bom, eles divulgam essa informação falsa. Justamente eles que não têm políticas alguma, nenhuma política para as crianças. Então, não divulguem fake news porque é crime. E eu estou dando a minha palavra que isso tudo é uma grande mentira feita por pessoas desesperadas que querem permanecer no poder mais quatro anos para fechar 20 anos na nossa capital. E eu acho que a gente não quer isso. Então, domingo, vote Manuela, vote 65 e eu peço o seu voto de confiança. Muito obrigado. Obrigado.